Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, tô de volta com um vídeo de uma resenha, tá gente? De uma máscara maravilhosa, quase não tem mais nada, ó, tá vendo? Eu usei ela muito, realmente eu usei muito essa máscara Acho que foi uma das máscaras que eu mais testei, das que eu já recebi, sabe gente? Porque foi uma máscara que, assim, mesmo que eu utilizei no meu cabelo, consequentemente, tipo, duas vezes na semana O meu cabelo não deu alteração, porque tem máscara, gente, que eu uso, vamos supor, máscara de reconstrução Porque o meu cabelo, ele é assim, ele não gosta muito de reconstrução, ele gosta mais de hidratação e nutrição, né? Então essa máscara, ela tem uma pegada de hidranutrição, hidratação com nutrição, tá gente? Então, por isso que ela deu muito certo pro meu cabelo É uma máscara específica aí pra cabelos secos e danificados, que é no caso o meu mesmo, tá? Então, mulher, tu tá com cabelo seco e danificado, é essa bichinha aqui, ó, que tu vai comprar, tá? Essa daqui é a Biomask, Biomask, não sei falar inglês, como vocês sabem, né gente? Da Prorol, Proral, como vocês quiserem aí falar pra gente Como eu já falei, essa máscara é uma máscara de hidratação profunda e brilho intenso Ela tem ação rejuvenescedora E também ela contém óleos vegetais, blends de proteínas e vitaminas Ela é de uso profissional, tá gente? Pra você que tem salão, também você pode ter Essa daqui é a versão menor, mas tem a outra versão que é 1kg Que você pode já comprar, porque no salão gasta bastante Eu usei ela, gente, em uma cliente minha E eu vou contar pra vocês agora como que eu utilizei, tá? Bom, gente, o passo a passo dela é muito simples, é como qualquer outra máscara Essa máscara, o que eu gostei mais dela é que a ação dela é muito rápida É apenas 5 minutos, tá? Então você vai lavar o cabelo da sua cliente Ou o seu cabelo, né gente? Tô falando aqui porque eu usei numa cliente minha Então eu lavei o cabelo da minha cliente com o shampoo mesmo normal, tá? Depois, gente, eu tiro o excesso de água Como você sempre tem que fazer nas suas hidratações, né? Sempre tira um pouco do excesso da água E vim aplicando no cabelo Gente, só aplicando no cabelo, enluvando E já deu uma desembarassada no cabelo, gente, sério Ele simplesmente fica muito fácil de você desembarassar, sabe? Eu achei muito legal a emoliência que essa máscara dá no nosso cabelo Então eu já fui desembarassando, enluvando o cabelo E deixei, gente, agir por apenas 5 minutos, tá? Aqui na embalagem não manda colocar toca Mas caso você queira um resultado, assim, mais potente Você pode colocar uma toquinha plástica Ou uma toquinha térmica, qualquer que você tiver na sua casa, tá? Na minha cliente eu não coloquei nada Simplesmente só coloquei, apliquei o creme mesmo, a máscara, né? E deixei agir uns 5 minutinhos E enxaguei E simplesmente, gente, eu sequei esse cabelo, né? Escovei ele Pranchei e virei as pontinhas Fiz quase um babyliss com a chapinha, né? Que eu não tenho babyliss Mas aí vocês podem ver, gente O resultado que ficou com o cabelo da minha cliente Eu amei o efeito dessa máscara Foi como vocês sabem, né, gente? Já falei pra vocês que eu já usei em mim Muito, muito, muito essa máscara E, gente, olha Eu queria mostrar pra vocês uma coisa O meu cabelo tem 2 dias Que eu apliquei essa máscara, tá? Já tem 2 dias Que, tipo, amanhã eu já vou ter que lavar, né? Já vai começar a ficar sujo Mas, ó, com 2 dias, gente Que eu lavei meu cabelo Usei essa máscara, olha aqui O brilho continua no meu cabelo, tá, gente? Olha que incrível O brilho continua o mesmo Tá vendo, ó? Desde a raiz Até as pontas Tá vendo? O cabelo, ó, fica super leve, tá? Eu amei Eu amei essa máscara Porque, assim, mesmo que ela tem Essa pegada de nutrição Que ela tem os olhos É... não deixa o cabelo pesado, tá? Então, aproveitando que eu tô falando pra vocês Que ela contém óleo Já vou ler pra vocês daqui atrás O que a empresa fala aqui no rótulo dela, tá, ó A máscara de hidratação Biomasque Ou Biomasque, né, gente? É um produto altamente nutritivo De ação rejuvenescedora Que conta com tecnologia A base de óleos vegetais Vitaminas e proteínas Que recuperam e hidratam profundamente Os cabelos secos danificados Devolvendo a hidratação natural dos fios E deixando-os muito mais saudáveis, macios E com um brilho impactante Gente, sério O negócio do brilho é impactante mesmo, né? Vocês podem ver no cabelo da minha cliente Como que ficou um brilho impactante E aqui no meu cabelo Mesmo dois dias Acredita, gente Tem dois dias, tá? Dois dias pra sujo E o brilho continua, gente Até a próxima lavagem Isso é difícil nas máscaras hoje em dia Você vê usado na hora Quando você dorme, acorda O cabelo já tá De colocar a espiga, né? Essa máscara não, gente Ela realmente é porreta mesmo, tá? Ela não é uma máscara muito cara, tá, gente? Pelo tratamento que ela dá no seu cabelo É uma máscara que é até em conta Então, se vocês quiserem comprar essa máscara Gente, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo No bloco de filmações E também aqui na tela pra vocês Que é www.lojaprohol.com.br Aí com esse link você pode entrar na loja lá da ProHol E comprar a sua máscara Na versão de 300g Ou de 1kg, tá bom, gente? Tem muita coisa pra eu fazer vídeo pra vocês ainda Vocês aguardem aí Que essa semana vai sair Essa semana não Mas a outra vai sair acho que dois vídeos De mais dois produtinhos da ProHol, tá? Então, gente, não perde Então já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho de notificação E deixa aquele like Pra ajudar na divulgação do vídeo E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau!